Fala aí pessoal, eu estou com vocês, é o Herobrine Man, e eu vou fazer mais um vídeo do canal, e bom pessoal, dessa vez estamos aqui de volta com um tutorial de como criar um plugin Bucket, finalmente, depois de tanto tempo, eu voltei, então vamos continuar aqui, hoje eu vou mostrar a vocês como mexer com placas, como interagir com as placas, mudar a placa, essa porra louca aí, então vamos começar aqui, eu já fiz aqui o básico, para não perder treino, já fiz o plugin.yml, já fiz a classe e-mail aqui, se você não sabe como fazer isso, de novo, eu repito, vejo meus estruturais antigos, de lá que eu ensino como que se faz, então vamos começar aqui, primeiro, arroba event, opa, errei já, vamos começar primeiro com, criamos uma classe aqui, não é como antes, vamos criar outra, que veio errado, vamos vir aqui, vamos chamar de event, não, listner, melhor, o que a gente faz primeiro, vem aqui, implement, listner, agora a gente já pode começar a criar os event, vamos criar um evento aqui, de quando o player interagir com a placa, como que a gente faz isso, arroba event handler, private void on player, interact, interact, event, aí a gente coloca aqui, player interact, event e, tá, então, o player interact, event, é quando o player interagir com alguma coisa, o que que a gente quer que ele interaja? um bloco de, hum, chama de placa, então, vamos colocar aqui, event.get, click at block.get type, igual a material.sympost, ou, 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 claro, zepply, ou, sen, tá, então o que que é isso aqui, a gente tá verificando se o, cara, no glo, se o bloco o cara apertou, se é uma placa que tá no aparelho, ou se é uma placa, tá no chão aqui, tanto faz por isso que a gente utilizou isso daqui, pra quem não sabe esse sinal aqui se faz com shift e barra aí você faz o sinal de ou, então isso daqui significa ou, então isso ou isso e antes eu verificar também o que? antes disso eu vou verificar aqui se o cara, nossa shift, nossa, 60 6 meses sem gravar vídeo já perdi a habilidade tá, if event.getAction igual, action.rightClick então, o que eu tô verificando verificando, se a ação do cara foi um clique com o botão direito em um bloco, se foi a gente verifica se esse bloco é uma placa, e se for, a gente pega essa placa, então sim sim igual, sim igual, event.getClick aqui, bot.getState tem que ser .getState pra forecast funcionar se vai não funcionar, vai dar um erro e o que a gente fez aqui, a gente pegou o bloco, a placa a gente pegou a placa aqui e salvou ela na na variável assim sim, sei lá como fala essa forma o que a gente vai fazer agora vamos mudar o que tá escrito nessa placa então, se .getLine zero não se .setLine zero vamos escrever aqui o nome do player por exemplo event.getPlayer.getName se .update para ela atualizar para ela atualizar e tá pronto já vamos salvar aqui tem que registrar o evento então, como que a gente faz? vem no onenable coloca get server .getClubin manager .get .register event .getClubin aí o nome da classe onde que tá o evento que a nossa é a Listener então, Listener Listeners e a classe principal do seu plugin do seu plugin que é assim então .exe 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 o servidor já tá vindo, o mine vai demorar um pouco aí, por que esse alerta, caralho a gente vê se tá tudo certo, Lister, Rovement Hunter, Jovem Void, Lala Lala Lala, Rowsing, Simple, Backstage, Dut não é que abri tudo daqui, eu volto, pessoal beleza, abriu aqui o mine, vamos entrar aqui, local rooster tá, pulo uma chuva, vai pro player vamos pegar uma placa aqui, barbem, music, um uma placa, 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 caralho, que da placa, filho vamos colocar uma placa aqui então, sem nada escrito e vamos clicar, vocês vivem que apareceu meu nome ali né, aqui de novo, pra quem não viu beleza, vamos pegar agora então, vamos fazer outra coisa aqui, só vamos mudar vamos verificar primeiro se, se.getLine, zero, contains, contains, lawyer e aí, eu vou pegar aí, item stat item igual a mil, item stat, material.getMaterial vou fazer uma log bem curta aqui pra vocês, só pra demonstrar como isso pode ser útil tá, sim.getLine1 cortei errado essa porra aqui pt .getLine1 pt .getLine1 a nossa senhora tá foda com o cliente com o cliente ponto que deitamento não é isso acontece aqui eu já explico para vocês o que isso faz ou deixa eu ver se vai funcionar a loja então o que que esse código eu fiz deixa eu testar outra coisa aqui rapidinho loja eu acho que isso não vai funcionar esse deu merda né se vocês puderem ver aqui o que que eu fiz nesse código eu pego a primeira linha aqui é zero porque é um array sem começa do zero então tipo tipo a gente sabe que numa placa tem uma duas três quatro linhas só que se você for usar aqui no no para programar vai ser 0 1 2 e 3 na mesma ordem tá como se fosse 1 2 3 4 beleza então a gente pega a primeira linha e verifica se contém isso daqui que é a string loja então aqui primeira linha contém loja se tiver a gente vai ver se vamos verificar que outra coisa que existe sim ponto get line um ponto igual então a gente pega a segunda linha e verifica se ela não tá vazia se ela tá vazia ou não né então se ela não tiver vazia a gente vai pegar um item se ela tiver vazia a gente vai instanciar um novo item pegando material com o nome que tá escrito na segunda linha então se tiver escrito diamante ele vai vir aqui vai ter um material diamante se ela não passa por você sabe aí todos e aí que aqui ela vai colocar na variável vai adicionar no inventário do player e vai dar um vídeo então eu vou lá pega um diamante e aí só nem minha cara do beleza 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 ó 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 o que para fazer aqui então a loja mesmo isso daqui não vai funcionar se colocar um número como se fosse vai aqui para isso ele tem que fazer uma outra verificação muito louco tipo a gente aí de mim a opção poderia poderia usar um rejeito verificar se aqui contém número ou não é aí que com vocês eu só tô ensinando como que começa e vamos fazer aqui então para tipo então colocar para quando o player comprar o 5.7 e a gente não é acabou E aí 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 O que vai acontecer o cara vai comprar E aí Vamos vir aqui, escrever de novo mais uma loja Aqui ó, nossa senhora a gente foi chato Vamos colocar aqui Loja Balance Aí a gente vai comprar E aí vai falar que acabou o estoque, então eu não posso mais comprar Por quê? Porque na primeira linha não tem escrito loja A gente pode colocar pra placa quebrar também Vamos colocar aqui E aí 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 Então O que que isso faz? Vai fazer o bloco quebrar Como se fosse natural link Vai dropar então Link Reload Aqui E aí E aí E aí E aí E aí Então ele vai comprar e vai quebrar a placa. Viu? Bom, então é isso aí. Eu acho que... Bom, vocês conseguem fazer umas coisas muito loucas aí com isso. Postem aí nos comentários umas prints do que vocês conseguiram fazer com essa coisa nova que eu ensinei pra vocês. Vocês podem ir explorando o que tem aqui. Podem procurar as coisas loucas que tem. Mudar. E tal. Fazer uns plugins muito loucos aí. Me manda. Que no próximo vídeo eu vou mostrar aqui o que vocês mandaram. E é isso aí. Valeu, falou. Curta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau.